Olá, você está assistindo Produção e Performance com Francisco Velasquez. Hoje vou mostrar para vocês uma das mais novas controladoras da Novation, Novation Launch Control XL. Nesse terceiro capítulo, eu vou mostrar para vocês um dos mais novos controladores da Novation, que é o Novation Launch Control XL. Eu gosto muito dessa controladora, a parte do nível de construção que ela tem, ela tem uma sensibilidade muito legal, ela está muito, muito bem construída, ela é super transportável, do tamanho do Launchpad, é uma coisa super leve de levar para balada e ocupa muito pouco espaço no estúdio. No final, eu gosto muito de controlador assim. Mas uma das coisas que me chamou mais atenção dessa controladora é o fato da funcionalidade dela. Essa controladora é uma controladora que dispõe de dois tipos de funcionalidades, uma Factory, onde ele traz oito memórias que eu posso utilizar para diferentes softwares, como o Hableton, que eu acho que é para quem mais está dedicada a essa controladora. E depois tem o modo User, que eu posso usar até oito scripts que eu posso fazer, no meu gosto. Ele traz um editor que é bem legal, que vocês estão vendo aqui agora, onde eu posso editar toda a funcionalidade de cada um dos botões, posso guardar, posso fazer recolo dos meus templates. Então, é uma controladora muito versátil e muito funcional. E pelo preço que ela tem no mercado, hoje eu acho que tem poucas controladoras que a gente pode usar que tenha essa capacidade funcional nesse valor. claro, uma das coisas mais importantes para mim, como não, é poder fazer meus scripts para usar com diferentes programas. Eu tenho, por exemplo, ela usando o Contractor, com Ableton e com outros programas. Aqui, como disse, você pode colocar a funcionalidade de cada um dos botões, escolher o CC, o canal MIDI, o funcionamento de cada botão, de cada fader, de cada padzinho desse aqui. E, como disse, tem até oito memórias do usuário que, junto com as memórias que ele tem de Factory, eu acho que faz dele um controlador bem completo. No caso do Ableton, a memória Factory 1 é a memória do Ableton, né? A funcionalidade dele é total, né? Eu posso controlar todos os meus volumes, eu posso controlar todos que seria o panorâmica estéreo, né? De cada um dos canais, né? E posso colocar todos os envios, né? De retornos aqui. Tem todos esses botões aqui dedicados para os envios de retorno. E cada pista que eu carregar, por exemplo, se eu carregar para o MIDI, ele já vai diretamente mapeado e diretamente na controladora, assim, eu tenho que estar controlando nada. São o que a gente chama de controladoras dedicadas. Essas controladoras dedicadas, aqui no Ableton, elas se abrem, aqui no MIDI, elas se abrem através desse control, né? Aqui no Ableton, tudo que aparece como superfície de control, digamos que são controladoras que já têm um script integrado para controlar esse programa. Então, a gente não tem que estar perdendo muito tempo na forma, digamos, comum de mapear parâmetros como essa aqui, que é concebida forma de mapear parâmetros MIDI dentro das controladoras, né? O que faz dela uma controladora super versátil, eu só me preocupo de fazer música e não tenho que estar preocupado de controlar as coisas, de mapear os meus parâmetros, porque isso acaba sendo meio chato na hora de eu produzir música. O que mais me chamou a atenção dessa controladora é que eu posso controlar tudo, posso controlar todos os que seriam os mutes, os solos, eu posso deixar minhas pistas em solo, eu posso deixar minhas pistas em mutes, que isso é super legal para quando eu estou tocando com ela ao vivo, né? E eu uso muito ela para tocar como mixer, não mesmo, para o Ableton, né? Eu trabalho com push, todas as minhas escenas, meus clips, e tudo mais. E aqui tem uma possibilidade de mudar, né? Aqui posso colocar o recorde, que é muito mais versátil para quando eu estou produzindo, né? E aqui eu posso controlar tudo que seriam os meus devices, né? Se eu entro aqui na pista, por exemplo, do meu sinalizador que eu tenho aqui, por exemplo, aqui eu estou no device, ele vai me controlar os primeiros oito botões que eu tenho aqui e aqui eu vou passando de uma controladora de uma pista, perdão, para a outra e posso estar controlando a partir dela também todos os parâmetros dos meus plugins. Através do Max4Live, como vocês sabem, o Ableton trabalha com uma plataforma que se chama Max4Live, né? Que essa plataforma de Max4Live realiza dispositivos que levam o Ableton um pouco mais além da funcionalidade dele, né? Eu descobri aqui uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, que é uma página que se chama Isotonic Studios. Isotonic Studios é uma empresa que se encarga de fazer dispositivos Max4Live e templates para controladoras, né? E eles fizeram um template, né? Que a gente já tem aqui, eu tenho aqui que vou mostrar para vocês como funciona. Esse template da Isotonic se chama Launch Sync Pro XL e Launch Pro XXL. Em que consiste isso? Bom, eu falo para vocês entrarem aqui na Isotonic, usar, dá uma olhada aqui, porque eles têm várias coisas que você pode usar e, sobretudo, eles têm controle, esses scripts para controladoras da Alien Heat, da Bezerra, da Behringer, Novation, com certeza vocês vão encontrar os típicos da push, IDK e APC 40 MK2, que são, eu acho, as duas mais usadas para controlar o Ableton Live. E eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse negócio aqui do Isotonic Studio e porque eu acho que seria bem legal que todos tivéssemos um pouco a Launch Control XR vitaminada, né? Como já mostrei para vocês na primeira Factory Template, eu tenho tudo que seria meus controles de volume, tudo que seria meus controles de envios, meus controles de mute, solo e tudo mais. E através do primeiro template, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo, eu tenho os meus próprios scripts dentro da Novation Launch Control. Quando eu carrego aqui o script deles, vocês podem ver aqui, Novation Control X, XL, ele está diretamente mapeado no 6. O que que ele faz, exatamente? O que ele faz é que me dá a possibilidade de controlar, não como no Factory que eu controlo nos outros devices, por exemplo, nesse sintetizador aqui, eu estaria controlando só os primeiros oito botões do meu sintetizador, como já mostrei para vocês. Esses primeiros oito botões estaria totalmente controlado, porém, eu não tenho a capacidade de controlar todo o meu sintetizador. Através de esse script que eles fizeram? Eu tenho aqui a capacidade de controlar todos os botões do meu plugin, de 24 e 24, o que é sensacional. Eu tenho páginas aqui para me mover em todos os restos que não abarquem esses 24. Então, com uma controladora, eu tenho controle de exatamente todo o meu plugin. Se a gente abre aqui o plugin que eu estou usando, eu estou usando o Polycave 2 de ShieldsLab, que é um sintetizador. Aqui eu tenho o controle, como vocês veem, de exatamente todo o plugin. Tenho ele mapeado para poder usar, sem precisar de estar tocando nada com o mouse. Aqui na primeira página, eu tenho todo, que seria afinação, eu tenho todo o que seria, meus filtros, ressonância, enfim. Esse script é um script muito bacana quando vocês querem controlar dispositivos dentro do Ableton sem precisar usar o mouse. Isso é bem legal, como vocês imaginam, na hora de automatizar parâmetros, na hora de eu trabalhar, digamos, a edição do meu som. Outra coisa muito legal que ele traz consigo é a capacidade de linkar essa controladora com um dispositivo. Quer dizer, eu posso estar usando, por exemplo, esse sintetizador e eu, dando aqui no hold device, com esse script, eu estou usando, como vocês viram, todos os meus parâmetros do sintetizador, e se eu mudar de pista, eu continuo usando esses parâmetros do sintetizador, o que é uma coisa realmente incrível, sobretudo quando eu estou trabalhando em uma performance ao vivo, que eu, provavelmente, eu estou usando efeitos aqui no canal de retorno 1, que eu tenho, por exemplo, vários racks de efeitos para atuar ao vivo, e se eu quero me mover no meu projeto para carregar clips, para ver como é que está rolando as coisas dentro do meu live, eu não tenho por que perder o foco das coisas que eu já estou usando, ou seja, uma funcionalidade super legal também. Bom, esse foi o meu terceiro vídeo, minha terceira dica para vocês, espero que vocês tenham curtido, que vocês gostem desse Launch Control XL, como a gente gosta. Não esqueçam de entrar na página disso Tonic Studios, para dar uma olhada em todos os produtos que eles têm, que são bem legais, eles convertem as controladoras em uma coisa muito mais divertida. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu estou disponível em Produção e Performance, arroba djivan.com.br. Até aqui, Francisco Velasquez, beijos, até mais! E aí